O legislador constituinte originário nos incluiu corretamente no raúl de carreira jurídica da Constituição Federal de 88 e uma manobra, uma amenda constitucional 19, passou a tratar de assunto diverso, que seria consórcios públicos, usando o artigo que seria destinado aos delegados de polícia como carreira jurídica. E de lá para cá, a categoria vem tentando a reinserção na Constituição Federal. E hoje, essa movimentação está muito consolidada a nível nacional e a categoria está consciente da necessidade do reconhecimento do delegado como operador do direito, que o é. Não há nenhuma repercussão financeira. Nós estamos querendo, Silvio Alves, trazer a dignidade à categoria. Nós vivemos um momento, quando a gente entra na carreira, inicialmente de euforia, segundo momento de decepção. E nós não queremos que a Polícia Civil do Maranhão chegue à acomodação, por falta de reconhecimento. Nós temos a mesma formação jurídica do juízo, do promotor, do defensor. E assim devemos ser considerados. A mesma exigência para ingresso na carreira é a mesma. E os delegados de polícia estão pleiteando unicamente esse reconhecimento como operador do direito. Além disso, Silvão, nós fizemos um documento entregue ao governo com três medidas legislativas, três propostas de medidas legislativas. A primeira, como eu já disse, foi a emenda à Constituição, nos ensinamentos com carreira jurídica. A segunda medida legislativa é a lei complementar estadual, reconhecendo a aposentadoria especial aos policiais, com 30 anos de contribuição, nos moldes da lei complementar 51. Inclusive, foi sancionada em 85 pelo então presidente José Sarney. E o terceiro item, que todas são de grande importância, mas o terceiro item também atinge as demais carreiras da polícia, que é a organização da carreira em tranças. Essa organização da carreira em tranças e a criação do processo seletivo permanente de remoção vai propiciar uma grande economia para o Estado, tendo em vista que as remoções se darão a pedido. O servidor se candidata a uma determinada localidade e não vai se fazer jus à indenização pela remoção. Então vai gerar uma economia para o Estado, além de que a pessoa vai trabalhar mais satisfeita, porque ela está indo para o local que ela plediou, não vai ser forçado. E também, dessa forma, vai trazer uma prestação de serviço mais eficiente para a sociedade.